Boa noite. Quem disse que depilação a laser não é coisa de homem? Gente, depilação a laser é para quem tem pelo e não quer ter mais. Então, ao invés de fazer a barba todo santo dia, você pode sim optar pelo espaço laser. Se tem pelo nas costas e não gosta, se tem pelos no peito e te incomoda, por que não? Então, depilação masculina, assim como a feminina, é uma escolha. Autocuidado não tem gênero, gente. Você, homem que faz barba, também pode experimentar três sessões grátis.